Olá, gente bonita, gente querida. Presta atenção, uma coisa que me deixou de olhos sobressaltados é a harmonia carnavalesca. O carnaval acabou e eu fiquei me lembrando de momentos que jamais serão esquecidos. Os momentos dos pré-candidatos chegando nas festas. Abraça daqui, abraça dali. Tem sempre um cinegrafista pegando o momento do abraço. Parece assim que nenhum mandou aquele cinegrafista ficar ali. A gente não entende, não sabe que o cinegrafista ali foi sem querer. E aí vem e abraça. Tem uns caras que recebem só para abraçar. São os chamados abraçadores. Aí eles abraçam. É bom, é bom, é felicidade. Todo mundo alegre, todo mundo dança, todo mundo canta. Tem uma candidata que nunca esteve em carnaval nenhum dos anos anteriores. Carnaval tem todo ano. Nunca esteve em carnaval nenhum, em anos antepassados. A gente chega com uma tiara assim, a sozinha. Aí ela dança, o pessoal dança e filma, 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 filma. Abraça, abraça, abraça. Os abraçadores, abraça ela ali. Abraça ali, abraçador, abraça lá. Porra. E agora? O carnaval acabou. Quem vai abraçar vocês? Não, não. Sinceramente. Quem vai abraçar vocês? Deus me livre.